Música Pessoal, temos então aqui aquela tapioca pronta, né, aquela que vem do mercado, aquela hidratada. Eu já dei uma peneirada nela, pra gente tirar aqueles grumos que fica, que são desagradáveis, né. E pra ficar uma textura melhor a nossa tapioca. O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma frigideira, frigideirinha aqui, ó. Pelo tamanho da minha mão, uma frigideirinha média, tá. Vamos colocar três colheres aí, dessa tapioca aqui hidratada. Vamos dar uma espalhadinha. A ideia é que não fique fina, não muito fina, né, principalmente nas bordas. Então aqui a gente vai num fogo médio, né, até cozinhar a massa. Ó, já tá quase a ponto de virar, ó. Aí, ó. Aí você vira com todo cuidado, né. Ó, pra não ver ficando bonitinho. É bem rápido, né. Já virou um discão, né. Ó. Tá bem cozidinho. Põe no prato. E faz as demais aí. E daqui a pouco a gente vai temperar ela. Pessoal, então temos aqui a nossa tapioca, ó. Deu algumas já aqui, né, ó. Deu umas sete mais ou menos, né. E leite de coco. Se você quiser usar o leite comum, tudo bem. Mas de coco fica mais gostoso, né. Vamos dar uma temperada. Vamos colocar açúcar. Ó. Você mistura bem até dissolver. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai umedecer a tapioca. Não ensopar, tá. Umedecer. Então você vai pegar um disquinho desse, né, ó. Vai colocar num prato. E você vai passar aqui na superfície, ó. Não é pra ensopar. Senão ela vai perder textura, né. Ela colocada assim, principalmente nas pontas, né. Virou. Dá uma dobradinha nela assim, né. Como eu falei. Nas extremidades é importante, né. Virar ela. Passa do outro lado também, ó. Você vai ver que ela vai ficar top. Aí o que que você faz? Já reserva uma forma, né. Um pirex. Ó. Vai colocar elas. Pra levar elas na geladeira. Porque elas tem que ficar num... Um tempinho gelando, tá. Só botar aqui o resultado. O que que a gente vai fazer? Cobre com plástico filme. Tá. Pra não ressecar. E vamos lá na geladeira. Por pelo menos duas horas. Daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal. Ó como ficou a nossa tapioca. Depois ela tá gelada, né. O que a gente faz agora? Leite condensado, né. Pra dar aquele chablauzão. Se quiser comer pura, também não tem problema não. Fica gostosa. Um pouquinho de coco rolado. E tá aqui a nossa tapioca, né. Ó. Quem comprou, não comprou. Ó. Quem não comprou, vai ter que fazer. Tem a musiquinha que toca no funk lá. Aí, ó. Hum. E essa é a nossa tapioca de coco aí. Molinha, né. Muito famosa lá em... Em São Vicente.